Oxe, bateu o móvel É o da 6 Calma que eu tô chegando É o pedido Com 16 anos de idade A novinha já é cavala Gosta de fugir dos pais Pra poder você Viver fazendo tiktok pro gerente Da quebrada, nós vai fumando Verde, tá aqui por conta Ela, 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 a cavala mesmo Do pedido Ela, ela, a cavala mesmo Puziu, manda váquis Ela, ela, a cavala mesmo Do pedido Da quebrada, ela, a cavala mesmo Puziu, manda váquis Puziu, manda váquis Puziu, manda váquis Puziu, manda váquis Com 16 anos de idade, a novinha já é cavala Gosta de fugir dos pais com o poder do cinema Vem fazendo um Tik Tok pro gerente da quebrada Nós vai fumando os verdinhos, tá aqui pra toda só Ela, ela e a cavala mesmo do pedido Não, o Tik Tok pro gerente da quebrada Vem fazendo um Tik Tok pro gerente da quebrada Vem fazendo um Tik Tok pro gerente da quebrada Nós vai fumando os verdinhos, tá aqui pra toda só Ela, ela e a cavala mesmo do pedido Não, o Tik Tok pro gerente da quebrada Vem fazendo um Tik Tok pro gerente da quebrada Vem com o mundo, vem com o mundo Vem fazendo um da baquinha Pô, mas não dá pena Vem na rua da faim Peraí, peraí Sem muito olho pra isso daqui, porra Tu capacete quer mais uma pedra Não dá ser produtora, porra Tchau 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 Tchau